Estamos aqui de novo O que você vai fazer lá? Apareceu, acabei de sair do X2M X2M, entendeu? Eu só não vomitei porque eu não tinha comida Agora acabei de comer E vou atravessar a palavra louca No seu nome dessa palavra Que vai ser o nome? Orbiter, Orbiter, Orbiter Eu posso segurar um saco aqui, gente Me perguntei para a balada Uuuuuh O meu Deus do céu, vai lá, velho A não deve ser estar lá atrás, né? Que tia Aí, 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 aí Aí, aí, aí É, vai tentar, não É, vai não, vai não Vai ou não vai? Aí, não quer deixar eu vomitar aqui Não, não, não quer deixar eu vomitar aqui Não vai, não vai É muito dor Ó, olha o que? Ó, olha o que? O que? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Ó, olha o que? Com medo? O que é isso? O que é isso? Não tem um minuto que não está com isso O que é isso? Olha aí, olha lá Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha lá, olha aí, olha aí O que é que foi? O que é isso? Ah não, aquele dia não tava assim não, tava mais rápido Ah, sempre aqui, caramba Ah, vai aumentar agora mesmo Nossa, que terrível Nossa, que terrível Tá parando lá, ele tá E tá rodando um ar daquete Isso aqui não é de Deus Isso não é de Deus, viu gente? Não vale, conselho vocês Capeta que vem com as princesas Não vale Joia E aí E aí E aí E aí Obrigado.